Esta é a parte da cozinha que eles mais gostam, onde estão as bolachas recheadas, balas, doces e chocolates. Os irmãos Leonardo e Júlia tem hábitos alimentares próprios de muitas crianças. Eles adoram beliscar essas guloseimas, principalmente entre o almoço e o jantar. Eu procuro fazer aqui com eles um esquema de compensação. Então assim, você vai almoçar, vai comer a sua fruta e aí eu deixo você comer uma bolacha e tal. E eu acho bacana porque eles acabam respeitando bastante. As frutas que vão na lancheira da escola, muitas vezes, voltam para casa. É óbvio que a bolacha rejada nunca volta na lancheira, é a primeira que vai. Todos esses lanchinhos calóricos associados às diversões sem gasto de energia, como os games ou a televisão, resultam em excesso de peso. E a obesidade traz cada vez mais cedo às crianças doenças comuns aos adultos, como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Crianças hoje em dia já apresentam esse tipo de distúrbio e não é adequado. O hábito alimentar é criado na infância, ele é formado na infância. Então se a criança não aprender a se alimentar agora, é muito mais difícil quando adulto ela mudar a alimentação. A nutricionista chama atenção para o aumento do número de crianças obesas. Aqui no Brasil são 10% da população infantil. Uma pesquisa feita na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, constatou que 98% das crianças da geração 2000 fazem até 3 lanchinhos ao dia, entre o almoço e o jantar. Um número 20% maior que as crianças da década de 70. Já que é quase impossível deixar as crianças longe dos doces e das bolachas, a saída para os pais é sempre negociar a hora certa das guloseimas. A questão não é nem convencer, é conversar e mostrar que pode. Lógico que pode comer chocolate, chupa chiclete, chupa bala. A questão é que você tem que ter dias e horários para isso. Não pode ser todo dia e nem toda hora. A questão é que você tem que ter dias e horários para isso.